Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu quero explicar pra vocês o porquê que, na grande maioria das vezes, não vale a pena vocês assistirem filmes em inglês sem legendas ou às vezes até mesmo com legendas em inglês. Então, o que acontece é que quando nós estamos aprendendo um novo idioma, tem duas maneiras que a gente pode aprendê-lo. A primeira é estudando e a segunda é com algo que em inglês a gente chama de acquired language. Então, se você for traduzir acquired language, ficaria adquirir o idioma, o que não faz muito sentido em português. Mas, quando a gente fala acquired language, o que a gente quer dizer é que você vai aprender o idioma sem estudar, você vai simplesmente ser exposto ao idioma e enquanto você está sendo exposto, você vai aprender. Então, é dessa maneira que crianças aprendem o primeiro idioma e muitos adultos aprendem outros idiomas dessa maneira também. E, quando a gente vai assistir um filme em inglês, sem legendas ou com legendas em inglês, a ideia é exatamente essa. A ideia é que a gente não vai estudar, a gente vai simplesmente ser exposto ao idioma e dessa maneira a gente vai aprender. Só que, tem um problema aqui. Então, primeiro de tudo, vamos entender como que uma pessoa acquired language, como que uma pessoa aprende um idioma sem estudar. Então, deixa eu dar um simples exemplo para você. Imagine que eu fale a seguinte frase. This is a blue chair. This is a blue chair. E eu mostro uma foto para você. Então, imagine que você não sabe o que a palavra chair significa, mas você sabe todas as outras palavras. Você entende this, você entende this, você entende a e você entende blue. A única palavra que você não sabe é a palavra chair, que, na verdade, é a palavra principal da frase. Enfim, se você souber todas as outras palavras, exceto pela palavra chair, o que você vai entender é isso. Isso é alguma coisa azul. Você só não vai saber do que eu estou falando. Agora, imagine que na foto que eu te mostrei, existe somente um objeto azul. Você tem a foto e na foto você consegue ver somente um objeto azul. Então, você vê que nessa situação, mesmo que você não entenda a principal palavra da frase, que é chair, você vai conseguir entender do que eu estou falando. Por quê? Eu estou falando de um objeto azul e vocês só estão vendo um objeto azul. Então, obviamente, vocês vão entender que aquele objeto azul, nesse caso, uma cadeira, é chair. Então, vocês vão conseguir aprender inglês sem estudar. Vocês vão simplesmente ser exposto e vão aprender. Só que, para isso funcionar, ou melhor, para isso acontecer, duas coisas são muito importantes. Primeiro, o contexto. Por quê? Repare que eu falei, this is a blue chair, e vocês têm uma foto com somente um objeto azul. Agora, imagine que eu fale a mesma frase, this is a blue chair, mas vocês têm cinco objetos azuis na foto. Então, é a mesma frase, a mesma situação, só que com um contexto diferente. E se vocês tiverem cinco objetos azuis na foto, vocês não vão saber de qual objeto que eu estou falando. Então, eu posso repetir essa frase cinquenta, cem vezes, vocês não vão saber o que é chair. Porque vocês entendem a frase, vocês entendem que eu estou falando de um objeto azul, mas vocês não sabem de qual objeto. Então, repare que o contexto é algo muito importante. E a segunda coisa que é muito importante é vocês terem um conhecimento o suficiente para vocês conseguirem entender aquilo que vocês não sabem. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu falo, ao invés de blue chair, eu falo red chair. This is a red chair. E imagine que, na foto, vocês têm somente um objeto agora vermelho, red. Só que, imagine que vocês não saibam as palavras chair e agora a palavra red. Então, vocês vão entender que eu estou falando de alguma coisa, mas vocês não vão saber o que é red e não vão saber o que é chair. Então, nessa situação, mesmo que vocês tenham somente uma red chair na foto, só uma cadeira vermelha, vocês ainda assim não vão conseguir entender. Então, o contexto é bem claro, mas vocês não têm o conhecimento necessário, o conhecimento suficiente para conseguir aprender aquilo que vocês não sabem. Então, você vê que duas coisas são importantes, o contexto e o conhecimento. E, aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a parte do conhecimento. E deixa eu te dar mais alguns exemplos para isso ficar muito claro, para você entender o porquê que o conhecimento é muito importante. Então, imagine uma criança de dois ou três anos que já está aprendendo português. Uma criança de dois ou três anos, normalmente, já consegue se expressar em português relativamente bem, mas falando de coisas simples. Agora, imagine que você vai e fala uma frase complexa para essa criança. Uma frase, por exemplo, sobre medicina. Então, dificilmente a criança vai entender. E, se a criança não entender, você pode repetir essa frase cinquenta, cem, duzentas vezes, não vai fazer diferença. Você pode repetir inúmeras vezes e a criança não vai entender, porque a criança não tem o conhecimento. Então, você vê que o conhecimento é muito importante. E isso se aplica para um adulto também. Imagina que, nesse momento, eu fale uma frase em russo ou em turco para você. Eu posso repetir essa frase cinquenta, cem, duzentas vezes, não importa quantas vezes eu repita, vocês não vão conseguir entender essa frase. Então, vocês precisam ter o conhecimento. Então, agora, uma vez que a gente entenda isso, a gente consegue ver o porquê que, às vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, não vale a pena as pessoas assistirem filmes em inglês, sem legendas ou até mesmo com legendas em inglês. Porque, se você não tiver o conhecimento o suficiente, não importa quantas vezes você assiste esse filme, quantas vezes você repita. Você não vai conseguir entender, porque você não tem o conhecimento o suficiente. E por que eu digo que esse é o caso na grande maioria das vezes? Porque a grande maioria dos alunos não tem o conhecimento o suficiente. Eles ainda não estão no nível de assistir um filme em inglês sem legendas ou até mesmo com legendas em inglês. Então, o que acontece é que a pessoa vai assistir, vai gastar o tempo dela, mas a pessoa não vai conseguir ter um bom proveito, a pessoa não vai conseguir aprender muito, porque o conhecimento dela não é o suficiente. Beleza? Então, agora você deve estar pensando, tá, mas então, se eu sou um aluno iniciante, não tem uma maneira para mim assistir filme, eu não devo assistir filmes em inglês. Então, na verdade, na minha opinião, o que você deve fazer é assistir filmes em inglês com legendas em português. Por quê? Porque quando você é um iniciante e você for assistir um filme em inglês com legendas em português, não importa qual seja o teu nível, você vai entender o filme, porque você vai estar lendo as legendas em português. Só que, aqui, você vai conseguir aprender de uma maneira diferente. Então, você não vai conseguir aprender fazendo associação somente com o teu conhecimento em inglês e analisando o contexto, mas você vai conseguir aprender fazendo associação entre o inglês e o português. Porque tem muitas frases, muitas palavras que repetem muito dentro de um filme. Por exemplo, eu, quando estava aprendendo inglês, uma das primeiras frases que eu aprendi assistindo o filme foi o of course. Por quê? Nos filmes, eles falam of course o tempo todo. E todas as vezes que eles falam of course, a legenda é a mesma. Eles vão estar falando é claro. Então, eu vou saber que of course significa é claro. Então, dessa maneira, eu consegui aprender muito, muitas palavras, muitas frases assistindo filmes em inglês com legendas em português. É claro que isso não acontece muito rapidamente, é claro que isso não acontece assistindo somente um filme, mas se você assistir séries e filmes em inglês todos os dias com legendas em inglês, com legendas em português e o áudio em inglês, você vai conseguir fazer essa associação entre o áudio e a legenda. E aos poucos, você vai conseguir aprender muito dessa maneira, beleza? Então, é claro que você vai fazer isso quando você não tiver um nível suficiente para você entender um filme em inglês, mas a partir do momento que você começar a melhorar, que você começar a aprender mais e você conseguir entender uma parte do filme em inglês, aí é claro que você vai poder passar primeiro para as legendas em inglês e passar depois para assistir filmes sem legenda. Mas é importante que você consiga ter o conhecimento suficiente para você conseguir aprender aquilo que você ainda não sabe enquanto você está assistindo, beleza? Mais especificamente, qual seria esse nível? Eu diria que o nível ideal é quando você estiver entendendo diálogos em inglês. Quando você estiver entendendo diálogos em inglês, você vai conseguir assistir um filme e aprender muito, porque você não vai entender algumas coisas, mas o diálogo que você consegue entender vai te dar uma base para aprender aquilo que você não sabe. Então, esse seria o nível ideal. Mas, talvez, quando você já tiver um nível o suficiente para entender o contexto do filme, talvez dessa maneira você já consiga aprender um pouco. Você não vai aprender tanto quanto se você estivesse entendendo os diálogos, mas entendendo o contexto, isso já vai ser o suficiente para você aprender um pouco, beleza? Então, essa seria a mensagem para esse vídeo. Eu acredito que as pessoas que estão no nível mais iniciante deveriam assistir filmes em inglês com legendas e português, e aquelas pessoas que já estão no nível mais alto, aí sim elas podem assistir filmes em inglês com legendas em inglês ou até mesmo sem legendas, beleza? Se vocês tiverem qualquer pergunta ou se vocês tiverem uma opinião diferente, é só vocês deixarem nos comentários e explicar o ponto de vista de vocês. E seria isso por esse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.